Aí galera do blog MMA por dentro da arena no globo.com Tamo aqui nos bastidores do UFC Rio 3 Com Juan Jucão Carneiro Ele vai falar pra gente aí os palpites dele para as principais lutas de amanhã Jucão, no desafio aí do Do Fábio Maldonado contra o Glover Teixeira Como é que você vê essa luta aí se desenvolvendo? Qual que é a sua aposta? Essa luta boa com o Glover né cara Troca bem também, o Maldonado Porra, experimentíssimo aí em pé Entendeu? Acredito se a luta ficar em pé Tá mais pro Maldonado e se a luta for pro chão Tá mais pro Glover O Glover tem chance de finalizar com o Maldonado É 50-50 Mas se você fosse fazer uma aposta aí Como é que você apostaria aí? Diz pra gente quem seria o vencedor O round e o método Caralho, me pegou agora hein cara Só uma aposta mesmo, um palpite seu Eu acho que vai pra decisão essa luta A favor de quem? Maldonado Indo na mesma linha aí, vamos fazer a análise da luta aí do Do Minotauro contra o Dave Herman Primeiro round Finalização Finalização ou nocaute do Minotauro? E a luta principal é entre o Anderson Silva e o Stefan Bono Fazer a análise da luta e dar o seu palpite? Vai ser 3 rounds ou 5? 5 rounds 5 rounds 5 rounds Decisão pro Anderson Silva Bacana Tá aí, isso aí foi o Jucão Carneiro O Stefan Bono pra mim é um atleta duríssimo Tenho muito respeito do Stefan Entendeu? Todo o Anderson, porra, ídolo aí Porra, entendeu? O cara é foda Desculpa o termo da palavra Fenomenal Mas o Stefan É um cara duro Você é um cara que já foi adversário do Anderson Comenta pra gente aí Como é que foi essa luta Pô, foi a segunda luta da minha carreira, né, cara Na época eu tava migrando o Jiu Jitsu pro MMA E o Anderson já era campeão do chuto no Japão E nessa época que rolou o desafio Nenhum lutador até 80kg quis aceitar o Anderson nessa época E pintou essa oportunidade Me senti que Entendeu? Eu queria esse desafio pra minha carreira Independente de qualquer coisa Mesmo sabendo que ele era campeão do chuto E tendo mais experiência do que eu Foi uma luta boa Ele me deu um TKO Nocaute técnico Com 7 minutos de luta Foi uma luta boa Gostei muito Fala um pouquinho aí como é que tá Sua academia Você tá com a academia nos Estados Unidos Em Atlanta, né Fiquei sabendo até que você recebeu Essa semana lá O Pedro Galiza Comenta aí como é que foi Essa semana aí com ele lá Pois é A gente tá com a filial lá da America Top Team Em Atlanta Pô, o Pedro esteve lá Foi um maior prazer lá Ele deu uma palhinha lá do Jiu Jitsu dele Lá da Five Rounds, né, cara E foi bacana Temos vários lutadores Temos vários lutadores Douglas Lima Diego Lima Entendeu Entre outros lá O Douglas vai lutar agora O Rafael Sonsão Diego Saraiva Entendeu Brian Sten também Treino com a gente Tá legal Tá sendo bem Uma experiência bacana pra mim Na minha vida Cinco anos lá Minha filha nasceu lá Meu filho acabou de nascer agora Tô Tô Uma experiência nova pra mim Tô gostando Galera Esse aí Foi o João 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 Carneiro Estamos aqui no UFC Rio 3 Deixa um recado final Para os seus fãs, cara O pessoal do Globo aí Que acompanha o seu trabalho Pô, nunca desistir E sempre acreditar Acreditar no seu potencial Nos seus professores Respeitar a sua família E não desistir Nunca desistir dos seus sonhos Porque hoje em dia O MMA Pô, chegou onde chegou Porque muitos dos nossos heróis Nunca desistiram Valeu, meu irmão